A gente trouxe os melhores palestrantes, os melhores profissionais da área do Compliance, não só do Compliance exclusivamente o trabalhista, o criminal, Compliance que abrange todas as áreas, todas as matérias, em tempos de lava-jato, em tempos de anticorrupção, leis antissuborno, Brasil pegando fogo com várias situações. O Compliance é um conjunto de boas condutas, de boas maneiras, onde você implanta sistemas que podem frear um deslize, uma corrupção, seja passiva, seja ativa, um suborno. Ou seja, inserir no sistema corporativo bons costumes, boas maneiras. Bom, o Compliance hoje é um caminho sem volta no nosso país. E juntamente com ele, nós temos recentemente, desde 2017, uma norma ISO, que é a 37001, que trata de sistema de gestão de suborno. Então, o Compliance está estritamente ligado a suborno, porque o Compliance é mais amplo e o suborno é uma parte do Compliance, que é uma parte da corrupção. Então, os sistemas de gestão de suborno, eles têm ganhado uma vertente muito grande no nosso país, especialmente porque é uma norma certificável. Então, as empresas, o mercado tem exigido a certificação de suborno, e tanto nacional quanto internacional, e as empresas têm visto essa necessidade de estruturar um sistema de gestão de suborno e pensando numa certificação. Porque você pode obter um certificado ISO, que te dá uma credibilidade, uma confiabilidade muito maior do que simplesmente você desenvolver um programa de Compliance. Então, é isso que nós trataremos na palestra, sobre as diferenças entre Compliance e sistema de gestão de suborno, e as similaridades, e que um complementa o outro. Compliance tributária, o Compliance de dados, o Compliance trabalhista, e o Compliance focado na área de corrupção, improbidade administrativa. Então, numa empresa, quando a gente fala de Compliance, numa atuação, a gente consegue segmentar e ter uma atuação especializada. O Congresso vai especificar uma série de questões em que o Compliance pode pactar no seu dia a dia. Por exemplo, especificamente, o que é o Compliance? O Compliance nada mais é. Ele vem de um termo em inglês chamado to comply, que é estar em conformidade. Então, é você estar em conformidade com a legislação. Claro, obviamente, ganhou mais destaque no Brasil com a questão da Lava Jato. Houve a necessidade, e aí acabou tendo a legislação, que houve a necessidade imparcial de você ter legislação específica para a área do Compliance. Hoje, atualmente, as empresas que prestam grandes serviços, grandes fornecedores, eles têm obrigatoriedade de ter um programa de integridade. Aqui no Brasil, a gente usa muito o programa de integridade, a legislação federal, as legislações estaduais trouxeram essa palavra, integridade, para ajustar mais o nosso vocabulário brasileiro. Então, assim, hoje é imperativo que você tenha um programa de integridade. Não consegue-se mais fornecer para grandes empresas se você não tiver um programa que você mostre o controle como um todo. Isso, ele vai ampliar de uma forma tão grande, que antigamente que já se havia, por exemplo, o que a gente chamava de auditorias, de fiscalizações, hoje vai se focar tudo no Compliance. Só que a legislação trouxe para a gente esses segmentos, então a gente tem legislações estaduais focadas para aquele cenário. Por exemplo, hoje uma empresa que presta serviço para município, para o Estado e órgãos públicos em geral, elas são obrigadas a seguir algumas legislações, que aqui em Santos tem uma legislação específica, no Rio tem outra, e todo o Brasil tem uma legislação específica para justamente trazer uma diretriz. Então, assim, toda empresa já tem um Compliance pré-determinado, já existe um Compliance porque ela tem as regras próprias e tem as regras das legislações como um todo. E aí vem as leis anticorrupção para dar aquela diretriz, e dizendo o seguinte, o que não pode deixar de faltar? A sua empresa já tem um programa? Já. Mas isso daqui é específico. Eu preciso que você tenha isso, que eu preciso que você me mostre isso. E aí a gente tem uma vertente que segue para essas normatizações, que a gente tem a lei anticorrupção, que a Natasha falou anteriormente, que tem a ISO especificamente para isso, assim como a gente teve outras ISOs transformadas a respeito da normatização. A gente tem a norma de ambiente, a gente tem a norma de qualidade, e aí foi essa necessidade surgindo, essa necessidade imperativa tão grande de estar em conformidade, e aí surgiu essa necessidade da norma anticorrupção, que a Natasha falou anteriormente. Nós selecionamos alguns palestrantes para virem de São Paulo, da LEC, nós temos compliance com o Fashion Law, por exemplo, então a abrangência do compliance em várias áreas do direito, e nós quisemos abordar isso no Congresso, nessa data de hoje aqui na OB. A implementação do compliance está sendo um forte nas empresas mais da área portuária. Legenda Adriana Zanotto